Essas medidas já foram tomadas há muito tempo através dos decretos. Agora, a população e os empresários, eles deveriam ter colaborado em colocar escalonamentos nessas pessoas para elas entrarem no fluxo de forma a não congestionar em um determinado horário. O prefeito Iris Rezende, ainda quando estava no poder, ele tentou fazer isso escalonando em decretos vários horários, só que não adiantava. As pessoas iam em determinado horário. O que a gente conseguiu fazer agora, que não era possível antes, foi encontrar uma solução tecnológica para fazer essa priorização. E essa solução tecnológica, que é bastante moderna, que dificilmente você encontrará em outras cidades, é o que está sendo implementado em Goiânia, para que esse controle seja feito pela própria roleta na hora do embarque na plataforma. Vamos dar um exemplo claro, então. A pessoa que trabalha num supermercado, numa farmácia, que é serviço essencial. Ela tem que, nós vamos colocar o site aí, tem que entrar no site, fazer o cadastro. E aí, quem chegar lá para embarcar e não tiver cadastrado, o que vai acontecer? Bom, primeiro que a pessoa já sabe, nem precisava ter cadastro de quem é de atividade não essencial, não poderia estar lá nesse horário. Isso já está informado no decreto. Agora, bom, vamos lá. Aquele que fizer o cadastro, ele terá o cartão dele, o CityPass, que está vinculado ao CPF dele, autorizado para entrar no sistema. Se ele chegar, tendo feito o cadastro, ele vai entrar normalmente dentro daquele horário de pico. Obviamente, fora daquela uma hora e meia pela manhã e uma hora e meia pela tarde, qualquer usuário pode entrar tendo ou não feito o cadastro. Agora, naquela hora e meia, só quem fizer o cadastro. Quem não fez, não deveria ir, porque ele não vai conseguir entrar. O cartão dele estará bloqueado para acessar o sistema, porque ele não pertence a uma atividade essencial. Então, vai estar bloqueado tanto dentro dos ônibus, quanto na entrada dos terminais. Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte, você que está trabalhando em atividades essenciais, entra nesse site que está aí, rmtcgoiania.com.br, embarque prioritário, você vai fazer o cadastro, porque a partir de amanhã, e vai ter fiscal para evitar até que o coitado do motorista pague a conta por isso, porque essa pessoa quer embarcar, o cartão dele não passou, o motorista pode levar a pior na história. Vai ter fiscalização para ajudar o motorista nessa história? Não, porque isso acontece na entrada do terminal, é antes de chegar o motorista. Então, só as pessoas que entrarem no terminal poderão embarcar. Então, isso que está aparecendo na imagem aí, por exemplo, não vai acontecer, porque essa restrição acontecerá antes de chegar nos ônibus. Pois é, aí vem um problema, o seguinte, secretário, quem trabalha de forma, quem trabalha num supermercado, mas tem alguns que não têm carteira assinada, quem não tem como comprovar que trabalha num serviço essencial, não tem um crachá, não tem uma carteira de trabalho assinada, como é que vai poder fazer? Bom, ele pode fazer uma justificativa por escrito, descrevendo como exemplo isso que você acabou de dar, falando, olha, eu trabalho, mas não tem carteira assinada, não tem isso, não tem aquilo, e ele assina um termo de responsabilidade pela informação prestada. Caso ele esteja ali falseando alguma coisa, ele pode ser responsabilizado por falsidade ideológica prevista no Código Penal.